O que é isso? Despeje em um copo. Coloque um anel no fundo. Deixe endurecer. Com certeza, querida! De jeito nenhum! Vou pegar esse anel! Estou esperando há muito tempo! Eu peguei! Eu aceito, amor! Essa foi a pior pegadinha de todas! Oi, querido! Ei! Como você vai parar de jogar suas coisas pela casa toda? Não vai acontecer de novo! Vou arrumar mais tarde! Você sempre fala isso! Eu preciso lhe dar uma lição! Onde está minha camiseta da sorte? Ali, baby! Eu sei o quão importante é essa reunião! Estarei aí em cinco minutos! Duvido! Vou embora! Ah, não! O que há de errado com minhas roupas? Elas estão todas costuradas juntas! Vamos ver o que há de novo no Snapchat! Sou uma chefe master! Isso é chato! Um arco-íris? Que velhinha fofa! Esse é meu namorado dormindo! Vamos nos divertir! Querido, acorde! É um pesadelo! Vamos, faz só uma pegadinha! O que é isso? Para minha querida! Ah, Sean! Você é tão romântico! Vou tomar banho agora mesmo! Tenho tanta sorte de ter um namorado tão carinhoso! Misture nove colheres de sopa de bicarbonato de sódio com seis colheres de ácido cítrico, três colheres de amido de milho e uma colher de óleo de pele. Adicione o pigmento de maquiagem à metade da mistura. Coloque em uma meia esfera de plástico, trocando as cores. Adicione aranhas de plástico entre as camadas. Conecte as meias esferas. Deixe secar. Retire a bomba de banho do molde. E cheira tão... O que é isso? Uma aranha! Missão cumprida! Laura, querida! Isso é pra você! Cubra o interior de uma caixa de iPhone com fita dupla face. Anexe a folha de alumínio. Coloque no macarrão instantâneo. Adicione água quente e deixe de molho. Abra! Jan, não acredito! O telefone! Obrigada! O que é isso? Macarrão? Aqui está! Vamos compartilhar seu presente. E vou cozinhar esse telefone para o almoço. Ah não, Laura! O que é que você fez? Gente, o que é de novo com vocês? Acabamos de voltar de férias. Nós fomos para as Maldivas. É o paraíso. Vocês definitivamente deveriam ir lá. Vamos ver os pais do chão. E a Laura me deu esses tênis. Super estilosos, né? Recorte letras de isopor fino. Anexe uma palavra à sola do tênis. Anexe uma palavra espelhada no outro tênis. Ahn... Lindo! Obrigado, querida! A Laura vai adorar essa pasta de dentes. Corte a borda de um tubo grande de pasta de dente. Limpe. Corte o gargalo. Aparafuse a tampa. Enche o tubo com minhocas de goma. Sela a borda usando papel manteiga e uma chapinha. Enrole o tubo em papel prateado. Adicione um rótulo. Pareça uma deusa. Mas seria melhor se eu escovasse os dentes. O que é isso? Uma minhoca de goma? Xã! Você não pode me assustar com isso. Baby, adivinhe em qual mão. Essa aqui é... Errado! Essa! É um presente pra você! Provavelmente tem um colar dentro. Com diamantes! Obrigada, Xã! Coloque as batatas fritas num fio. Faça um colar. Adicione um fecho. Coloque o colar em uma caixa de acessórios. O quê? Batatas fritas? Bem, na verdade eu adoro batatas fritas. Laura, esse é o meu dedo! Isso dói! Ah! Não! Querido, outro pesadelo? Bom dia! Isso é pra você. Um café da manhã feito com amor. E mais! Querida, você está me apertando. Ahn... Mas eu aguento. Uau! Eu amo bombas de chocolate! Derreta o glacê de chocolate. Despeje em uma forma de bolo de silicone. Deforma a meia esfera de chocolate. Deixe endurecer. Pique as salsichas. Use um canudo para moldá-los como marshmallows. Corte o queijo. Preencha a forma de chocolate. Adicione o cacau e o granulado. Derreta a outra borda da meia esfera em um prato quente. Junte as duas partes para fazer uma bola. Decore com glacê branco. Coloque a bomba de chocolate em uma caixa de presente. Eu deveria derreter no leite. Dê um apetite pra mim. Tenho um gosto estranho. Mas eu gosto. Nham! Tcham! Estão chegando! Ah! Laura! Uma máscara de gato fica bem em você. Eu também quero um dia de spa. Aqui! Você vai ser um cachorrinho. Vou tentar. Fiz certo? Claro que sim, querido. É hora de tirar a máscara. Me sinto renovado. Muito bem, querido. Já volto. O que é de errado com esse gato? Por que isso me deixa com tanta raiva? Você gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo o que você mais gostou. Um anel na gelatina? Uma bomba de banho com aranhas? Ou um colar de batatas fritas? E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sino para não perder nenhum novo vídeo hilário do Trum Trum!